Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 20 a 33 Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa Aproximaram-se de Filipe, que era de Bethsaida, na Galiléia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida, neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Agora sinto-me angustiado, e que direi, Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse, esta voz que ouvisteis Não foi por causa de mim, mas por causa de vós É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo vai ser expulso E eu quando for elevado da terra, atrairei todos a mim Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer Caríssimo irmão, caríssima irmã Chegamos bem pertinho do final da quaresma Daqui a poucos dias estaremos iniciando a Semana Santa Espero que você e sua família se preparem bem E que todas as celebrações da Semana Santa Tenham a sua participação Especialmente a Vigília de Páscoa O dia mais importante das celebrações litúrgicas da igreja No qual somos chamados a renovar os compromissos do nosso batismo É assim que quero convidar a todos a viverem bem este tempo E a quaresma chega a este quinto domingo Com algumas pessoas vindas de longe Aliás, muita gente, desde a época dos magos Que foram atrás de Jesus Porque queriam conhecer o rei que havia nascido Muita gente de longe vai atrás de Jesus E é lindo como essas coisas acontecem Agora são pessoas vindas do paganismo Mas que tinham certamente alguma experiência da fé Tinha alguma iniciação na fé E dizem, queremos ver Jesus A vivência da palavra do Evangelho deste domingo Conduz-me a propor-lhe duas coisas muito simples Que no seu coração venha à tona Cresça esse desejo de ver E ver no Evangelho de São João É querer acreditar Segunda coisa é que você seja como André e Felipe Que através de sua vida, de sua palavra, do seu exemplo Contribua também para outras pessoas se achegarem a Jesus E ele, quando encontra as pessoas Logo fala aquilo que é o mais importante Que o filho do homem deve cair como uma semente na terra Para frutificar E logo para aquelas pessoas que vêm de longe Jesus oferece o núcleo, o coração Do seu mistério Passar pela morte para chegar à ressurreição É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna